Olá, sejam bem-vindos! Eu sou o Huert. Após os acontecimentos da segunda parte da saga de Saint Sia, restam algumas recompensas a serem coletadas pelos jogadores a partir da caça a eles, como é o caso dos títulos que eu mostrei no vídeo anterior, e também o cumprimento de quests e farms que nos dão alguns itens que chegam até a ser cômicos, e que também desbloqueiam títulos a serem utilizados e alguns itens pra gente craftar. Aos poucos, Saint Sia vai tomando forma e se provando ser, ou pelo menos chegar muito perto de ser, a melhor expansão já lançada no Adventure Quest 3D, competindo ali muito perto com o reboot e conclusão da saga de Darkovia, que a gente já analisou aqui no canal, e eu vou deixar no card aí em cima, pro caso de você querer conferir depois. A gente não pode chamar esses extras de Saint Sia como sidequests exatamente, porque não estão registrados no menu de aventuras, mas são bônus muito interessantes. O primeiro deles a gente encontra com o NPC Cimitar, e aqui é coisa simples, apenas um shop de armas e um shop de crafts que foi lançado, e no shop de armas a gente pode comprar por gold essas duas arminhas que tem uma aparência legal, apesar de simples, e no craft a gente tem outras armas com power 670, com status que podem até atrair a atenção de quem quer montar uma build que se diferencie dos status que o atual metaset do jogo foca. Eu vou falar sobre os itens com os status mais altos pro nível 33 em um próximo vídeo aqui do canal. Depois disso, a gente vai até o Moglen Nigel Fusbun, que cá entre nós é a melhor coisa desse mapa inteiro, um Moglen de bigode, onde já se viu isso? Eu vou protestar eternamente até a gente ter um patch ou transformação desse pequeno NPC aqui. E ele traz pra gente a quest Oh Yeah, The Statues, que eu já vi que tem bastante gente querendo saber como fazer. E eu vou explicar. Primeiro, você vai precisar encontrar esses dois itens que a quest pede. Você segue até a entrada do Aquifer, aquela dungeon que a gente faz na primeira parte da saga, e toca nesse balde. Depois dele, você retorna pra aquelas primeiras barraquinhas lá no começo da cidade, e toca nessa vassoura pra pegar ela. Daí o Moglen vai pedir que você pegue um pouco de água limpa na fonte que fica no centro da cidade, e em resumo, limpe as estátuas que ficam ao redor do mapa. Como recompensa, ele vai te dar de presente a vassoura e o balde em dois itens. Num você segura apenas a vassoura, e no outro, você segura o balde e a vassoura. Esses itens são quest rewards, então não delete nenhum deles, porque você não vai poder conseguir eles novamente, já que eles não ficam desbloqueados em um shopping pra você comprar depois. Outra quest bônus de Bastion fica com o NPC General Gaspar, com a qual você vai desbloquear um pet, e essa quest se chama Gifts for the Kiddles. Aceitando ela, você vai falar com o NPC Paul Delron, e ele vai pedir que você colete 30 Lose Sand Shark Teats, e 20 Sandworm Silks. Esses itens você vai conseguir enfrentando os tubarões que nadam nas areias do deserto de Saint Sia, e com aqueles minhocões que ficam perto da entrada do Hiding Tomb. A recompensa aqui será o token Toy Make Component, que você vai usar na quest seguinte, pra craftar um item temporário que vai aparecer na loja de crafts dele. Fazendo isso, entregue a quest que vai aparecer no General Gaspar, e ele vai pedir pra você fazer um delivery, entregando uns pacotes nas casas pela cidade. Depois você vai entregar a quest pro Paul Delron, e o pet vai aparecer na loja dele, pra você craftar, coletando mais unidades dos itens que dropam dos tubarões, e dos minhocões do deserto de Saint Sia. E ainda aqui tem mais uma quest do Moglen, que se assemelha àquela de Darkovia, onde a gente tem que coletar as páginas de um livro. Aqui você tem que coletar os Lost Saint Sia's Crawls, e entregar pra ele um a um, pra desbloquear a história The Lamp. Eu pretendo traduzir e trazer aqui pra vocês essa história. Vale lembrar que praticamente todas essas quests bônus tem um título que você desbloqueia ao concluir. E falando nisso, eu até consegui encontrar a localização do último título que me faltava, dentre esses que estão espalhados pelo deserto, depois de assistir alguns vídeos. O ponto mais preciso pra você encontrar ele é a partir do local onde fica o título da Cachoeira. E saindo desse lugar, é só seguir pra esquerda e ir seguindo em frente, porque mesmo de fora da tempestade é possível ver o título brilhando por lá. E é isso, pessoal. Boa sorte no cumprimento dessas quests. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida e se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo de lore. Eu sou o Hurt, e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí